Música Rafael, boa tarde. É uma semana diferente daquelas que você, segunda-feira, estava desacostumado nessa Copa Paulista, né? Um revés aí na segunda fase, com várias chances que o Botafogo criou e durante essa semana acho que vai ter que ser feito um trabalho diferente por parte da diretoria. Como é que vocês estão trabalhando com esses garotos antes do jogo decisivo, que o Botafogo vai ter que correr atrás do placar para garantir a classificação para a final? Boa tarde, Lupe. Realmente é um jogo que o Botafogo se portou muito bem, dominou completamente a equipe do Independente, principalmente no primeiro tempo. Criou várias oportunidades, acho que pecamos um pouco na finalização no segundo tempo e pela falta de finalização até na primeira etapa. O Independente jogou em cima de um erro, dos nossos erros, né? Acabou acontecendo e conseguiu, através disso, fazer um gol e sair com a vitória. Méritos deles também. Porém, eu acho que o Botafogo tem totais chances de reverter esse resultado em casa. Apresentar o futebol que a gente perdeu um pouco nesses últimos dois jogos, num quesito mais ofensivo, né? Eu acho que temos que passar confiança para o grupo, tranquilidade. O que tinha que ser cobrado já foi feito depois do jogo lá em Araras, né? Então, agora é a união, é pensar no coletivo, que tenho certeza que a gente tem totais chances e vamos sair com essa classificação. A diretoria tem sempre acompanhado o trabalho do dia a dia do futebol, da comissão técnica. Essa vai ser uma semana diferente, é uma semifinal, o Botafogo está próximo de chegar a uma final inédita. O planejamento, a programação da diretoria seguirá sendo o mesmo? Caberá algum tipo de atitude diferente para acompanhar ainda mais de perto? Como é que você pretende, ou a diretoria de futebol pretende, acompanhar essa semana de trabalho do Botafogo? Acho que da mesma forma que a gente fez durante a Copa Paulista, o Campeonato Paulista, oferecendo total respaldo, apoio, o que for preciso, a diretoria está fazendo para buscar essa classificação. Não é porque temos uma situação diferente, de um revés, que vai mudar alguma coisa. Vamos seguir, da mesma maneira que a gente costuma trabalhar, dando segurança para os jogadores, respaldo ao trabalho do Ferreira. Tenho certeza que esse é o caminho. Rafael, antes do jogo, a gente até, eu estava até entrevistando você, falou assim, esses garotos não precisam mais provar que são garotos que vão se revelar para o futebol. Eles já estão em busca de um título inédito e mostraram que tem capacidade para vestir a camisa do Botafogo em outros campeonatos. Aí aconteceu todo esse revés, no final do jogo, aí o Bariza disse que não tem lugar cativo. Você acha que houve um comodismo por parte desses jogadores, achando que eles teriam aí a chance de vencer o adversário a hora que eles quisessem? Eu acho que é mais uma oportunidade, mais um obstáculo a ser superado. Já passamos por outros, passamos bem, realmente é um momento de dificuldade maior. Eu não acho que a gente subestimou o adversário. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo costuma fazer, dominando a posse de bola, procurando sempre o gol. Como eu disse, eu acho que pecou um pouco pela falta de finalização, até no primeiro tempo, porque o nosso volume foi muito maior. No segundo tempo tivemos uma chance muito grande com o Carlão e uma maior ainda com o Vitor. Quando já estávamos perdendo, um empate cairia como uma luva naquela altura do jogo. Bom, quanto ao planejamento para o ano que vem, eu acho que não é por causa de um jogo que você vai rasgar tudo o que foi feito. Nós começamos com um grupo de jovens, primeiro campeonato profissional, pela sua maioria, com dois ou três jogadores mais experientes. E muita gente nem esperava que a gente ia chegar nessas condições de semifinalista, com boas chances ainda de ir para uma final. Então, é hora de dar um apoio a eles, então o planejamento segue, não vai alterar em nada por causa de um resultado. Claro que no calor do jogo, ali, momentos após a partida, a gente ficou muito chateado, né? Eu também, né? Pelo resultado, pelo jogo que foi. Mas no Botafogo segue o seu planejamento sem mudar por causa de um resultado. Então, nós vamos seguir conforme nossas últimas reuniões, planejando já o Paulistão. Então, aproveitando boa parte do elenco que está aqui. Como você disse, você esteve na Araras, viu como é que foi a partida e como são as duas equipes. Acho que você mesmo pode passar esse testemunho que o Botafogo tem totais condições de reverter a diferença, conseguir essa vitória por dois gols de diferença, porque o Independente tem uma boa equipe, mas não é nem um bicho de sete cabeças, tão equilibrado como são a grande maioria das equipes que disputam a Copa Paulista. E até também você falar sobre a importância da torcida. A diretoria está pensando em uma estratégia diferente para trazer mais torcedores para esse jogo importante. O Independente tem uma equipe, vamos dizer assim, acostumada com Série A2, Série A3, uma equipe experiente que sabe explorar um erro do adversário, segurar um jogo. E é assim que essas equipes conseguem seu resultado. Não é, vamos dizer assim, a normalidade do Botafogo. Tivemos que aprender, foi um golpe duro, como disse, temos totais chances de reverter e vamos trabalhar para isso. A presença do torcedor eu acho fundamental. Sei que ele andou afastado na primeira e na segunda fase, mas no jogo diante do São Bento foi de fundamental importância. Saímos perdendo logo de início, pessoal gritando, incentivando. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Para isso a diretoria está abrindo toda a arquibancada, que era um pedido já antigo de alguns torcedores. Esperamos aí pelo menos o dobro da quantidade de público que tivemos diante do São Bento. Essa é a nossa expectativa e que essa torcida venha para nos ajudar, para jogar junto e colaborar com a equipe dentro de campo. Só para finalizar, a gente foi muito questionado, o Victor, principalmente por esse lance que ele perdeu na partida, que poderia ter sido uma história diferente, como você acabou de dizer anteriormente. Como é que a diretoria está lidando com, principalmente com esse jogador, porque ele é um bom jogador, tem dados bons, bons frutos nessa competição, mas que em alguns momentos peca pelo individualismo. Como é que vocês estão lidando especificamente com o Victor? Olha, Lupe, o jogador foi de fundamental importância até agora. O número de gols, o número de assistências, talvez o perfeccionismo, detalhe. O simples, eu acho que tem que sempre prevalecer. O arroz com feijão, humildade, simplicidade. Eu acho que o recado foi passado para ele, acho que ele entendeu. Não só ele, para o grupo todo, não cabe a mim ficar apontando erros individuais. Quando erra, erra o conjunto. Ele teve essa cobrança, sim, nesse sentido. Fazer o simples, o arroz com feijão, priorizar o conjunto, o grupo, o coletivo. Esse é o segredo para sair com a classificação. Houve algum motivo para adiar a representação de hoje para amanhã ou nada no planejamento? Não, foi mais para treinar no horário do jogo. Nós vamos treinar a semana inteira, às 10 da manhã, para habituar com o horário da partida.